Eu estou aqui com uma pessoa anônima que vai fazer algumas denúncias em relação à corrupção no judiciário e outras esferas. Pode falar. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. É, bem, eu estou entrando em contato com você porque eu estou aqui em São Paulo já tem um ano e tenho visto que a corrupção lá no Estado do Espírito Santo continua do mesmo jeito, né? A coisa parece que não muda. E não muda por causa do sistema que a gente vive. A gente vive num sistema que enquanto as esferas de poder, ou seja, a hierarquia do país for do jeito que está construída, a gente nunca vai conseguir mudar. Por exemplo, vou tentar explicar para você como é que a coisa começa desde lá de Brasília. Logo quando começaram a criar os sistemas de assistencialismo, o próprio Lula falou que isso era compra de voto. E de fato é mesmo. Só que não é uma compra de voto assim, como eles dão a entender, é uma compra de voto indireta. É uma compra de voto direta mesmo. Vou te explicar por que e como é que funciona. Vamos supor, o governo federal cria lá o Bolsa Família, ou um sistema para dar leite, seja o que for o serviço. Esse serviço tem que ter um órgão em cada cidade que vai entregar esse serviço à população. Quando é por ONG, igual a gente viu no caso do Ministério do Esporte, eu até começo a rir porque eu não aguento muita bandidagem. Quando é feito por ONGs, essas ONGs desviam o dinheiro como a gente viu. Quando é feito por um órgão do próprio Estado, normalmente fica na mão das prefeituras. E aí é onde começa o voto de cabreço. Por exemplo, tem o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Esse CRAS serve para poder entregar alguns recursos do governo federal para a população. E quem entrega esses recursos normalmente é justamente alguém ligado a um político. Vou te dar um exemplo de um bairro lá de Vitória, que é um bairro de Consolação. Tem uma vereadora chamada Neuza, Neuza de Oliveira. Parece que ela tem o apelido de Neuzinha, do PSDB. Ela entrou na política através de um relacionamento que ela teve com o Gratis, alguma coisa assim. E, no entanto, hoje ela é vereadora e eu garanto que ela vai conseguir se reeleger. Por quê? O imóvel onde está o CRAS no bairro dela, embaixo do CRAS tem a Associação de Moradores. E a presidente da Associação de Moradores é a mãe da Neuza. Ou seja, a população não procura o CRAS. A população procura a Associação do Bairro. E a Associação do Bairro, através de um artifício que eles usam, ou seja, a própria Associação do Bairro é o CRAS. Então, aquela Associação define para quem ela vai dar ajuda ou não. Se um determinado bairro tiver poucos votos, por exemplo, para um deputado estadual, ela começa a segurar a ajuda. Então, ela faz uma espécie de chantagem. Aí, cai na graça do povo. É assim que funciona. Ou seja, está comprando literalmente voto, não é? Comprando e muito bem organizada. E tudo com dinheiro público, não é? O nosso dinheiro. Lá em Vitória é uma coisa que me impressiona. Tem um vereador lá, um tal de Ademar Rocha. Eu fiquei sabendo que ele chegava a ter um bloco de título de eleitor dentro de casa. Um bloco de título de eleitor. Ele aluga um título de eleitor até de presidiário. 50 reais custa aluguel, até a tabela. Aí, ele vai e pega os culpistas dele e manda votar em horas, em sessões diferentes, porque em algumas cidades ainda não tem aquele sistema de biometria. Entendeu? Sim, sim. Esse mesmo Ademar Rocha, ele já tem mais de 20 anos aí, que ele é vereador, reeleito, 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 e assim vai. Sempre assim. O Aloysio Varejão, ele também tem um esquema de especialismo. O Demirval Valgalvão. Demirval Valgalvão, é do PMB dele. Teve até um escândalo que foi pego um caseiro de um sítio, uma história assim. Era funcionário de carro comissionado dele. E assim vai. Ou seja, todo esquema de compra de voto, ele normalmente opera através do líder comunitário. Esse líder comunitário, normalmente, tem um carro comissionado lá no governo, na prefeitura, seja onde for. E se ele não conseguir tantos votos, de acordo com aquelas alicerções, ou seja, tem lá 5 mil pessoas que moram ali. E aí, eles conseguem assistência lá para 2 mil. Se eles não tiverem lá 1.500 votos, eles demitem o cara e falam, ó, você não está trabalhando direito, arruma outro líder comunitário, segue a vida. Entendeu? Que absurdo, hein? Ó, vou te falar um exemplo. O CINE, Sistema Nacional de Emprego. O Sistema Nacional de Emprego deveria ser coordenado por quem? O que você acha? Bom, deveria ser, ele funciona em, você fala em que nível municipal, estadual, federal? É, o Sistema Nacional de Emprego funciona por quem? Ah, sim, se nacional, deveria ser federal, não? É, exatamente, com cargos efetivos, pessoas que fizeram concurso e por aí vai. É, normalmente até tem. O problema é que a coordenação desse serviço, normalmente, é feita por cargo comissionado também. Tá. Então, o que que acontece? Se uma empresa, uma Camargo Correia, uma Odebrecht, ou qualquer outra empresa grande dessa aí, falar assim, olha, eu tenho 500 vagas aqui. E, imediatamente, mesmo que o cargo comissionado não seja o chefe dali do CINE, ele tem a informação privilegiada. Então, ele liga pro secretário de acesso social, ou pra quem vai cuidar dessa parte de, essa parte eleitoreira aí do prefeito, e vai falar, ó, surgiu aqui 500 vagas no Odebrecht, eu ligo pra quem? Ele vai falar, ó, liga pro líder comunitário e tal, e aí manda ele avisar lá no bairro dele que o deputado que vai se candidatar ano que vem, ou esse ano, sei lá, conseguiu tantas vagas lá pra motorista, isso e aquilo outro. Aí, vem aquela população, se cadastra no CINE, tudo carta marcada, e entram, né, nessas empresas. Ou vão lá fazer a... A empresa, muitas vezes, não é conivente com isso. Eu tô falando o seguinte, eles mandam as pessoas pra lá pra poder participar do processo de contratação, ou seja, se elas vão ser ou não, a empresa, o governo também tem como controlar. Apesar da gente saber que esses... Essas empresas, os empreiteiros, normalmente atendem a qualquer pedido dessa gente, né? Então, o Sistema Nacional de Emprego, ele também é mais um braço desse especialismo que acaba comprando voto. Você entendeu agora? Ou seja, tá tudo amarrado, né? A gente fala... Amarrado. A gente fala em voto consciente, quer dizer, isso é balela, porque, na verdade, por trás tem um sistema paralelo que já garante aquela votação, né, pra... E a permanência perpétua deles no poder. É... Não é uma questão só de partido, de PT, PMDB, PSDB, seja o que for. A estrutura não permite que você, por exemplo, queira se candidatar ao vereador, é impossível você concorrer com uma máquina dessa. Como é que você vai conseguir mil empregos amanhã? É, exatamente. É impossível. Agora, mais um detalhe, você conseguiu mil empregos, ok? Quantas pessoas tem na família de cada uma daquelas pessoas que você conseguiu emprego? Ah, exatamente. Então, se você colocar, por exemplo, cinco pessoas por família, teoricamente você tá garantindo aí cinco mil votos. É, multiplica, né? Entendeu? É claro. E você é o bonzinho, porque você conseguiu emprego, inclusive numa empresa privada, ou seja, você não tá fazendo nenhum tipo de corrupção. Então, como é que se fiscaliza isso? É. É impossível. Exatamente. É a troca pura de interesse da população com quem vai pleitear um cargo público, político. Exatamente. E a população não tem a menor noção do que acontece, porque todos os dados são fraudados. A população acredita que tá vivendo bem, que tá feliz, que a segurança tá indo tudo bem. Mas a gente sabe que não tá. Vou te dar um exemplo. Não é só pelo que você sente na rua, não. O sujeito, ele vai e vota no cara, por um interesse próprio, ele tá conseguindo emprego, tá conseguindo, sei lá, um caixão pra vó, uma cesta de comida, seja o que for. Então, aí, ele vai e vai falando assim, ah, aqui ó, saiu no jornal que o índice de homicídio caiu. Aí, quando você vai ver o policial lá embaixo, que encontra um carro, por exemplo, roubado, ele encontrou o carro e tinha um corpo na porta-mala. Ele coloca no boletim de ocorrência, furto de veículo, e esquece o corpo. É, altera, maquia tudo, né? Tudo maquiado. Eu conversei com um policial, quando eu morava lá em Vitória, ele tava me contando que todos os crimes de tráfico dentro dos bairros, quando tinha um tiroteio, morria um traficante, ou o traficante matava um viciado que tava devendo, eu tô dando uma gaguejada aqui porque, às vezes, dá um retorno da voz e eu tenho que repetir. O que acontece é o seguinte, o policial vai, sobe lá na favela, porque lá em Vitória, as favelas, normalmente, tão no morro. É igual no Rio de Janeiro, é diferente daqui de São Paulo. Então, o policial, ele chega, ah, sabe que o sujeito é um drogado, ou o sujeito é um traficante. Ele sabe que o crime foi por causa do tráfico, mas ele tem que colocar no boletim de corrente que foi uma briga de barra. Então, os crimes relacionados ao tráfico de drogas caem. É, interessante. E vai dar uma falsa sensação de segurança, vai dar uma falsa sensação de uma estrutura de um país que tá crescendo, mas é tudo balela. É, exatamente. A maquiagem pura, até eu cheguei a ver uma reportagem da Veja, tempos atrás, que ela falava claramente que o terrorista aqui era classificado como traficante, né? Não tinha, não existe a tipificação de terrorista. Então, até nisso, a gente dá uma camuflada, né? É, ele não tem nem tipificação. E terrorista aqui deve ser tido como boa pessoa, porque você não viu lá o César Batista? Ah, é, exatamente. Tá feliz da vida. O Lula mandou os... aqueles cubanos que fugiram no par. Lembra daqueles atletas? Ah, sim. Eles foram mandados rapidamente, né? Embora. Então, pro colo de Fidel Castro, que é o amor de pessoa. E aí foi, e aceitaram o César Batista. Ou seja, que terrorista pode ficar? Atleta de jeito nenhum, atleta é um perigo. Não, pois é. Esse é o país. E outra coisa... Bom, continua, pode falar. Então, eu tenho muita preocupação, porque esse sistema assistencialista, ele permite que vários partidos, principalmente os que estão no poder. Mas ele permite a vários partidos controlar e escolher as pessoas que vão receber os benefícios. Ou seja, vão se matando no poder. Porém, agora eu tenho percebido que tem surgido muito concurso público. Ah, sim. Isso é um problema. Porque, eu vou falar mais tarde de um outro assunto que explica o porquê desse problema. O problema principal é a confiabilidade desses processos seletivos. Eu acredito que você tenha visto agora, na semana passada, eu te mandei até um link que aconteceu lá no Estado de Brito de Santos, que o próprio secretário de Segurança passou no concurso que ele fez. Ah, ele próprio fez o concurso. Ele próprio é responsável pelo concurso, porque ele é o secretário de Segurança. O concurso é da Secretaria de Segurança Pública. E ele passou em terceiro lugar. E um rapaz que é até acusado de um assassinato de um juiz lá de Vitória, esse rapaz também teria passado. Em décimo segundo lugar. Mas o próprio secretário de Segurança, e qual que era o cargo do concurso? O que que era? É de agente penitenciário. Mas a gente sabe que o cara não vai trabalhar como a gente. Quem tem força política hoje, por exemplo, eu conheço um sujeito que ele é policial rodoviário federal. Mas ele nunca foi numa estrada, nunca foi num posto de polícia rodoviária, nada. Ele trabalha dentro do tribunal de contas. Cargo comissionado. E ele só fica com aquele cargo recebendo sem trabalhar, então, né? Não, na verdade, ele fica lotado em outro lugar. Por exemplo, o judiciário lá do Espírito Santo. Vou te dar esse exemplo para você poder entender. Teve um concurso que teve uma fraude. Mais tarde, se você quiser, a gente fala disso. Todos os parentes que passaram, muitas vezes não passaram para trabalhar no Tribunal de Justiça, lá em Vitória. Eles trabalharam, quer dizer, eles deveriam trabalhar em comarcas do interior. Eles passaram em concursos para trabalhar no interior. Se você pesquisar, você vai ver juízes reclamando que não tem funcionário, isso, aquilo, outro, que é muito processo para ele administrar. Ele não está reclamando justamente, não. Realmente, deveria ter lá umas 20 pessoas para poder ajudar ele. Porém, no concurso que levaria aquelas 20 pessoas para lá, foi colocado, né, para dentro, 20 parentes. Então, esses 20 parentes ganham cargos em comissão lá no Tribunal de Justiça e ficam trabalhando na capital. Então, a gente fica sozinho. E, nesse caso, qual o concurso? Você poderia citar o concurso? Ah, o concurso de prevente, não importa o cargo, porque, na verdade, o salário daquele rapaz que está entrando, o parente do desembargador ou de algum deputado, seja do que for, não vai ser aquele. vai ser o que ele vai receber, aquele, mais o que ele vai receber pelo cargo em comissão. Fora as maracutaias, e aí, eu não posso saber, eu não tenho como te falar, como te provar. O que eu tenho como te provar é que teve fraude no concurso e ninguém fez nada. E que essas pessoas, se você fizer uma pesquisa, eu até te mandei uma lista aí que sai em vários blogs, dos parentes desembargadores. Pode ver, a maioria dos filhos desembargadores passaram no interior. Vê se algum trabalha no interior. Tá. Ou seja, então eles ficam, eles acumulam o cargo, supostamente do concurso, e mais o cargo em comissão. Mais o cargo em comissão. Exatamente. Entendi. E a gente pagando. Certo. Bacana isso, né? Não, terrível, né? E, pode falar, fala. Então, aí, como é que funciona? Esses concursos, o governo está anunciando um concurso atrás do outro, o Brasil inteiro. Isso é um perigo, porque, muito provavelmente, esse sistema que hoje está funcionando vai ficar exclusivamente na mão daqueles que têm o poder hoje. Ou seja, PT, PMDB, IPDT, etc. Ou seja, vai se perpetuar. E ainda mais no judiciário que é... O judiciário é conivente e, ao mesmo tempo, ele é um pouco refém. Por que esse juiz, por exemplo, que está no interior, por que ele está lá no interior e ele não conta, não abre o verbo? Simplesmente porque ele vai parar lá no quinto do inferno. se ele denunciar, falar, mas olha, os 20 que deveriam estar trabalhando aqui estão em cargo comissionado e eles todos são parentes de desembargadores, esse juiz nunca vai subir na função, nunca vai evoluir, esquece. Vai ficar lá esquecido, lá em alguma comarca, lá do inferno, lá do quinto do inferno e nunca mais. Esquece, cara. É, ou seja, ele deixa de quitar por conveniência, né? E você poderia citar o nome de algum desembargador que esteja envolvido nisso, que você conheça? Bem, se eu for começar a falar aqui vai dar uma vida, mas não tem problema, já vamos falar. Sim. Por exemplo, teve uma denúncia que foi enviada por uma ministra, na ministra, ela é conselheira, Morgana Richa, ela era a relatora do processo da operação naufragem que teve lá no Espírito Santo. Eu morava lá ainda nessa época. O que acontece é o seguinte, o CNJ não fez nada. Eles mandaram lá um pessoal para a Cenciana, fiquei sabendo, mas não deu nada. O antigo presidente, o último presidente, o Manoel Rabela, o desembargador Manoel Rabela, né? Ele beneficiou a sobrinha dele, que o nome dela é Isabela, a Roberta, filha dele, e um monte de gente. Em suma, vamos lá, o Manoel Rabelo, deixa eu ver o outro, o Sérgio Teixeira Gama também, Arnaldo Santos, Sousa, esse Arnaldo, na verdade, ele beneficiou a esposa, o desembargador Romulo Tadei, por exemplo. Eu não posso dizer que ele beneficiou nesse concurso de 2005, mas é engraçado como é que todos os filhos de desembargador conseguem cargo em concurso. A maioria deles são juízes também. O Romulo Tadei, por exemplo, a carinha da filha dele entrou. a sorar a sobrinha dele, quer dizer, a Karina é a sobrinha, a sorar é a Nora, e o filho dele acredito que seja juiz, mas não entrou nos concursos de 2005, se não me engano, mas tem que verificar o Ministério Público, o CNJ, todo mundo, tem que investigar como é que esse monte de gente entrou. Entendeu? Fazer um tente fino, né? Exatamente. Tem um exemplo da Polícia Federal em São Paulo, se não me engano, que foi o concurso. Depois você pesquisa isso e publica isso que você faz, se você verificar. Eles foram pensando, foram olhando os cartões de prova, verificados, e foram tirando só aqueles que entraram na tramonha. Então, por exemplo, tem a Leme, o Jorge Góes, esses Jorge Góes, então, eles adoram a fundação daqui do estado, que, na verdade, ele estava fazendo um esquema com a fundação, aí descobriram, aí ele foi e caiu em outra por um orçamento mais barato, um processo meio longo, não tem como te explicar agora. Mas, esse Jorge Góes, por exemplo, ele tem um amigo que tem uma faculdade lá em Vila Velha, e, assim, por coincidência, o fórum de Vila Velha vai ser na porta da faculdade. Lá tem curso de direito, só para você entender. Então, o filho dele, por exemplo, René, ele também entrou como escrevente juramentário. E escrevente, com certeza, ele não tem salário de escrevente, ele deve ter um cargo em comissão. Depois dessa confusão toda, eu não sei se eles tiraram o cargo em comissão desse povo para poder dar, tipo, como a gente usa muito aí, o migué. Mas, é bem possível que logo, logo, eles estejam em cargo de comissão. Entendeu? Aí, tem vários. O Adalto de Cristão, o amigo Rezende Lima, o Pedro Zé Duto caiu. Então, isso aí não conta mais. O José Miguel já morreu. Mas, de qualquer maneira, os parentes ficaram, né? Aí, tem o Pedro Vosco e o Rosa, que cuida, inclusive, ele é presidente hoje do TRE. Eu estava vendo outro dia, ele que cuida dessa coisa de fiscalizar a compra de voto, essas coisas. Aí, você já viu. Ou seja, botou a raposa para cuidar do galinheiro. Mas, é assim, em todo e qualquer lugar do Brasil. Só que, em alguns lugares, por exemplo, lá em Manaus, no Tribunal de Justiça, eles fizeram um trabalho sério. Foram lá, investigaram e puniram quem tinha que investigar. Ó, para você ter uma noção, o sindicato, o sindicato judiciário, eles acharam ruim que ia acabar com o concurso de 2005, porque ia acabar atrapalhando quem entrou honestamente e por aí vai. Aí, quando você vai ver, a família do sindicalista Carlos Tadeu terceiro da arte, teve gente que entrou. Entendeu? A mesma do concurso. É, a Carla, ela entrou como oficial de justiça. Entendeu? Tem outra, a Genor Cola, a esposa dele, oficial de justiça. Entendeu? Então, é assim que vai. É, ou seja, o que eles querem é só garantir o cargo e nada mais, né? Por eles, eles colocariam até a empregada, o rapaz que passeia com o cachorro e por aí vai. Todo mundo lá dentro. O que acontece é o seguinte, Daniel, é grave por dois motivos. Primeiro, pela corrupção e pela facilidade de você montar uma quadrilha, né? Porque todo mundo parente, fica em casa. Segundo, por um outro motivo, que eu acho mais até não grave, mas feio. Porque você abre um processo de concurso, vai um monte de gente estudar, cheio de esperança, paga, vai lá, paga a inscrição e não são baratas, você sabe disso? Você paga para fazer um concurso que, na verdade, só vai entrar parente. Entendeu? Isso parece que acabou. Eles colocaram agora outras fundações para poder fazer os concursos do Tribunal de Justiça e Descrito de Sá. Mas, esse concurso em si, ninguém botou a mão. Demitiram dois ou três, falaram que estava na imprensa, que está tudo certo, mas a gente sabe que está todo mundo lá dentro. Só. Entendeu? E, ah, só mais um detalhe. Eles anunciam, por exemplo, isso aí é bom a todo mundo que está te ouvindo, é bom prestar atenção no que eu vou avisar agora. quando eles fazem um concurso, eles normalmente anunciam lá vinte vagas. Isso para todo o Brasil, viu, gente? Isso é coisa séria. Na verdade, vão ser chamados cem, só que eles anunciam vinte vagas, ou seja, eles têm obrigação de contratar vinte. se vocês fizerem as provas e passarem lá em setuagésimo quarto, guarda aquela informação e fica de olho no diário oficial, porque muito provavelmente você vai ser chamado, não vai atender e no seu lugar vai ser colocado na frente. Você entendeu, Daniel, como é que funciona? Ah, tá. Eles aproveitam a, digamos assim, a omissão do candidato que não, sei lá, não acompanha, né, e aí bota o parente. Exatamente. Exatamente. Na verdade, não é nem uma fraude direta, mas vamos supor o seguinte, eles anunciam cinco vagas para juiz. Aí, o pessoal que está fazendo vários concursos, está fazendo aqui em São Paulo, lá no Pará, ou seja, onde for, ou lá no Espírito Santo mesmo. o rapaz fica lá em trigésimo quarto. Tudo bem que eles não vão contratar agora cinquenta vezes, mas estou dando exemplo. Aí, vamos supor que eles vão chamando, vão chamando e chega lá no trigésimo quarto. E o rapaz está fazendo outros concursos e não está acompanhando ali. É claro, porque já chamaram cinco, ele não vai ficar procurando saber se estão chamando mais. Logo, ele não se apresenta e entra um parênteses. É assim que funciona. E o que você me falou antes sobre o juiz que ele próprio tinha elaborado um concurso? É, é o que eu estava te falando. Não o juiz, é o secretário de segurança do Estado. Ah, tá, entendi. Eles deram a entender que foi uma brincadeira de mau gosto. Pelo que eu vi na internet, se você entrar aí, você vai achar esse link. E depois, se você quiser, está te mandando. Eles fizeram o concurso e o concurso foi todo feito pela internet. Ou seja, a documentação que as pessoas declaravam, por exemplo, ah, eu trabalhei três anos em uma gente penitenciária. Ela só teria que apresentar a prova disso depois. Então, aquelas pessoas que passaram vão apresentar depois aqueles títulos que elas declararam ter. Então, isso é um outro problema. É um processo seletivo viciado. Porque várias pessoas que não se viram ali entre os 20 ou 30 primeiros colocados, elas nem vão procurar. Porque, ah, não passei mesmo, então eu vou partir para outro concurso. E aí, entram os parentes, os amigos ou os cabos eleitorais e por aí vai. Entendeu? E fora... E essa questão do judiciário fora a venda de sentença, né, também, que tem muito. É, a venda de sentença ela funciona um pouco... É muito difícil você pegar essa gente por causa disso que eu vou te explicar agora. Nenhum juiz vai chegar e falar assim, ah, é para eu poder te dar essa sentença favorável aqui, você por favor me dá 50 mil. Isso não existe. É, 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 isso aí é conta da carachinha. Como é que funciona? É, dentro do próprio Tribunal de Justiça, vou te dar um exemplo vivo disso. É, tinha lá um desembargador que assumiu logo que aquele coroa, esqueci o nome dele, o Frederico Pimentel, caiu. Esse Frederico Pimentel que era o presidente do Tribunal de Justiça, ele foi, foi preso na verdade, foi levado lá para Brasília e entrou um presidente interino. Esse presidente é o Bourguignon, sobrenome dele. Ele, tem no gabinete dele um assessor que é irmão do ex-sócio dele, de quando ele era advogado. Hum... E esse escritório de advocacia é um escritório que cresceu pra caramba, sabe? É muito difícil de perder uma causa. Então, como é que funciona? Tá amarrado, né? Você procura o escritório de advocacia certo, aquele escritório de advocacia vai te cobrar uma, né, como é que é, um honorário alto, vamos supor, você tem lá 10 milhões para receber de uma empresa. Então, eles vão lá e te pegam 3 milhões naquele escritório de advocacia. você fala, ó, eu dou. Por quê? Você sabe que a causa é ganha. Certo. Mas o problema de vazar isso na mídia é o seguinte, lá no Espírito Santo agora, estão entrando muitas empresas. Você imagina uma empresa que vai se instalar lá agora, uma construtora, sei lá o que for. Você imagina uma empresa, o que que passa pela cabeça dos donos dessa empresa se eles souberem que o sistema judiciário é todo viciado desse jeito. Exatamente. Então, vão querer ir para lá. Exatamente. Entendeu agora? Não, é impressionante. Ou seja, se não tiver como provar que esse escritório de advocacia tem lá, a última vez eu fiquei sabendo que eles tinham umas 400 causas abertas lá no Tribunal de Justiça. Mas vamos supor, se não tiver como provar, no mínimo isso teria que ser investigado. Por que que o irmão de um dono de escritório de advocacia é assessor de um desembargador? Entendeu? E aí, é a grande família, né? Ou seja, e aí também imagino, quem teria competência para investigar, que seja polícia ou Ministério Público, também não faz nada, né? É, o Ministério Público Estadual, por exemplo, eles foram omissos no caso de um concurso aí. É, teve um concurso que eu até te mandei a documentação, se você quiser colocar no seu blog. Aham. É, esse concurso teoricamente teria sido feito pela Fundação Siciliana Bé de Amiga. Porém, quem elaborou as provas foram os juízes. Ah, tá. A maioria das questões. Foi esse que eu perguntei antes, então. Então, é. Aí, como é que funciona? Esses juízes que elaboraram essas provas, primeiro, que eles não poderiam ter feito. Como é que eles receberam? Como é que foi pago o serviço deles? Vocês não podem trabalhar com outra coisa a não ser da aula? Exatamente. Então, começa por aí. Então, o Ministério Público sabe disso, não fez isso. E não fez nada. A verdade é essa. O que leva a gente a achar que o Ministério Público tem algum interesse em continuar omisso? Eu não sei se tem um interesse direto. De repente, é isso que eu estou te falando. Porque uma denúncia dessa destrói, acaba com o Judiciário Capixaba, acaba com a estrutura do Estado todo. Mas se você for verificar isso em todos os Estados brasileiros, eu não duvido que funciona mais ou menos parecido, não. A coisa é é muito feia para o Brasil todo. Entendeu? Eu estou aqui em São Paulo, por mim, se aquele Estado lá explodiu, eu não estou nem aí. Eu só fico preocupado e por isso que eu não estou alterando minha voz aqui, porque ainda tem parente que mora lá. E eu não vou ser doida aqui de me colocar, falar meu sobrenome, porque lá no Espírito Santo, todo mundo é conhecido muito por sobrenome. Se eu falar meu nome, logo eles vão identificar minha família toda. Eles vão saber. Entendeu? E o pior... Ah, sobrenome é uma coisa meio para viciar. Todo mundo sabe quem é quem. O pior é assim, eu não conheço o Espírito Santo, mas o que eu ouço falar é que tudo se resolve na bala, né? Mata e arrodo, né? Exatamente. A gente vê uns crimes assim que parece que ninguém investiu, mas é culpa de repente nem da polícia, é como a de fazer. A polícia é refém de um sistema que vem podre mesmo lá de cima. Botar a culpa em policial é até sacada. Porque o policial, coitado, o que ele vai fazer? É o cargo, o cargo que comanda isso seria do secretário de segurança pública. Como é que ele vai te dar um homicídio se esse homicídio tem ligação com alguém que está acima dele? se ele for louco quiser trabalhar lá no interior da vida aí, aí tudo bem. Entendeu? Aí se ele for maluco de querer de querer peitar o mundo, mas ninguém aqui é capitão da cinema. No Brasil, no Brasil só a polícia funciona no cinema. Exatamente. Entendeu? Então, olha só, a verdade é a seguinte, o Ministério Público Federal, o CNJ, seja quem for, precisava de ir lá naquele estado e investigar direitinho esses concursos. Tiveram gravações que eles recolheram na operação naufrágio, né? Tem até uma gravação que o rapaz fala de nomes de pessoas que entraram e são coisas graves, deveria ter sido investigado, deveria ter pego os cartões, olhado que cartões que um batia com o outro e ir lá e botar todo mundo pra fora. Eles precisam urgente de começar a fazer uma limpeza, independente de quem vai sofrer, dor, quem doer. É assim que o Brasil deveria funcionar. Entendeu? Tem outro juiz, o cara escreveu até livro, um tal de Carlos Eduardo, esse cara ele é o babambam, honesto, isso e aquilo outro. Eu fiquei sabendo e parece que já tem até áudio rolando aí na internet e tudo, de um áudio que ele tava conversando com o major e esse major teria ligação com o que foi organizado. E esse major tava passando informação de um preso dentro do quartel que esse juiz teria prendido injustamente. Isso tá lá no Século Diário, século diário.com.br Vai lá, você vai ver lá tudo sobre a operação naufrágio, você vai ver tudo sobre esse caso do assassinato do juiz Alexandre Martins, você vai ver sobre a era Paula Artung, que era o governador daquele estado, entre outras coisas. E no final das contas você vai perceber que tá tudo ligado, tá todo mundo junto, é uma coisa escrota. Não tem nem palavra pra poder definir, a coisa é podre. O Brasil inteiro tá podre. Tá demais, né? A corrupção... Então, a corrupção já tomou conta de todas as instâncias de poder. Agora, se você parar pra perceber, o PT não é tão inimigo assim do PSDB. se você parar pra observar assim, você vai ver que a gente não tem nenhum partido político que tá fora disso. Se eles puderem usar um serviço social ou qualquer coisa pra poder conseguir voto, eles vão usar. Não tem pra onde correr. Entendeu? A verdade é isso. Não tem jeito. O sistema tá estabelecido. Entendeu? Exatamente. Já tá amarrado e assim funciona e quem não dançar conforme a música, quer dizer, tá fora, né? Não, e quem falar morre. É. Você nunca vai ver. Se um juiz, imagina o seguinte, eu tô aqui em São Paulo, eu acho que eu tô mais alunos protegido, mas se nenhum juiz do interior do Estado tem coragem de denunciar, ou seja, é feio o negócio. Imagina um cidadão comum que ele vai lá, procura lá, o Ministério Público, falando assim, aqui, ó, eu acabei de descobrir isso aqui, ó, vocês tem como investigar lá pra mim? Esse cara vai desaparecer. É. Louco. Exatamente. Ó, lá em Vitória, agora a capital tá com uma administração lá do João Cose. só pra você ter uma noção da coisa como é que funciona. O João Cose, ele tá sendo investigado, inclusive tiveram alguns bens dele lá que foram bloqueados por compra de terrenos e edificações que teriam sido fraudulentas. Pois bem, por que que não teve essa investigação? Se existe oposição no país, por que que não teve a investigação? Essa que é a pergunta. Por que que não se investiga? É a mesma, por exemplo, segunda-feira agora o loop deve cair. Mas por que que ele não caiu antes? É, exatamente. Porque um tá amarrado no outro. Um tá amarrado no outro. O judiciário tá amarrado no executivo, que tá amarrado no executivo, no legislativo, e segue assim. Ninguém pode falar de ninguém. Porque se um começar a falar, vai explodir tudo. Você não lembra do do Roberto Jefferson? Sim. Então, ele só 40 e poucos rodaram. É uma, até o, até o Marcos Valério, né, perguntou por que que o Lula não tava no processo mensalão, né? Agora ele foi preso, né, naquele caso recentemente. Ele foi preso por causa de um motivo só. Não tem como você controlar o país todo. Um país de 190 milhões de habitantes. É impossível você controlar. Ele foi preso pelo pedido de risado lá de Nada Bahia. Será que em Brasília ele teria sido preso? É, com certeza não, né? Pois é, tem muita coisa. Ó, vou te dar um exemplo assim sobre essa questão. Alguém já parou pra perceber, por exemplo, é, a Ricardo Eletra. Como é que ele inaugurou uma loja um dia depois da ocupação lá na Rocinha? Ah, sim, boa, boa observação, hein? Alguém já digitou o nome dono da Ricardo Eletro no Google? Se você digitar o nome Ricardo, acho que é Ricardo Nunes o nome dele. Mas se você digitar dono da Ricardo Eletro, vai aparecer o nome dele. Teve pedido de prisão pra ele esse ano. Olha, e por qual motivo? A propina, ele tava pagando propina pra um auditor fiscal, alguma coisa assim. acontece que esses caras, esses donos dessas empresas que explodiram de 2002 pra cá, estranho, né? Porque o Lula ganhou em 2002. Então, o Lula ganhou em 2002, a Ricardo Eletra não era nada. De repente, explode. E aí, você repara coisas assim. Inaugurar uma loja um dia depois. Eu não sei, eu não tenho comércio, mas eu imagino que abrir uma empresa demora um pouco. Como é que você chega numa favela igual aquela que era controlada pelo tráfico e leva material pra fazer reforma, um estoque, montar sistema, não sei como é que é que é, montou a loja, mas de um dia pro outro não é. E aí, aparece lá no o Caldeirão Hulk, a Ricardo Eletra oferecendo um carro, tava inaugurando a loja um dia depois da ocupação, isso é absurdo. Tem que ver qual é a ligação desses caras com o pessoal do poder, por que ele não ficou preso, e por aí vai, porque tem alguma coisa estranha acontecendo no país. Sim. Entendeu? A corrupção parece que já tomou conta de tudo. Tudo precisa ser investigado. praticamente já é cultural, já virou, qualquer pessoa que você conversa em relação ao serviço público, a pessoa, ela, talvez, às vezes até, até num ato falho, ou até num repetindo o que houve, ela diz, é, tem que molhar a mão, tem que fazer isso, ela se convenceu que só assim funciona. É, a coisa chegou num nível tão absurdo que o Fernando Henrique Cardoso, ele apareceu na televisão falando que o governo tinha que comprar droga pros usuários. Aí eu fico pensando no seguinte, é, no programa da Angélica, eu fico pensando no seguinte, se o governo vai dar a droga pro usuário, por que que eu vou levantar todo dia, pegar ônibus, metrô, ir trabalhar, passar 12 horas trabalhando, voltar, pra sustentar a droga pra aquele cara que não trabalha? Eu quero estar do lado de quem vai usar, pô. É. Eu, hein? Não, você vê o próprio exemplo das Cracolândias, que é uma conivência terrível, porque é o que eu sempre critiquei, ali eles dominam aquele espaço público, eles praticamente privatizam, e você passa lá, você é roubado, quer dizer, então eles têm mais direito do que você de ir e vir, né? Então, mas, Neves, a culpa não é da polícia, a polícia não pode fazer nada, a polícia, se existe um policial corrupto ou alguma coisa, eu não duvido, eu sei que existe, inclusive um grande número, e a polícia até quando encontra vai e pune, porém, eles são corrompidos no próprio trabalho, mesmo aquele que trabalha honestamente, ele já é corrompido, porque ele não pode passar a verdade para o escalão superior, se ele falar, por exemplo, que, ah, eu peguei aqui um cara aqui na Cracolândia, ele estava com 500 pedras de crack, e ele acabou de matar uns lá, falando assim, isso aí foi uma briga de bar, foi qualquer coisa, mas esquece isso, volta com esse beola e traz outro, e é assim que funciona, não tem jeito, é impossível, você só pode combater aquilo que aparece, assim como você não tem como combater a corrupção na esfera federal, estadual e municipal, porque não aparece, não vai ter como combater o crack, por exemplo, a Farc agora acabou de pedir ajuda por aquela entidade que a Dilma Rousseff, o Fidel Castro e o Hugo Chávez fizeram, eles fizeram uma entidade agora lá em Cuba, não sei se você está acompanhando isso, sei lá, que sei lá. Tá, eu acho que eu li algo sobre. Então, eles assinaram inclusive um documento a favor da democracia, e uma coisa no mínimo curiosa, né, Fidel Castro se compreendeu democracia, não sei. Democracia em Cuba não existe, com certeza. Pois é, mas aí a Farc pediu um apoio para eles em relação ao governo colombiano. Aí eu te pergunto, como assim, a Dilma, o Hugo Chávez, são amigos da Farc, e por que que isso não saiu no Brasil inteiro como um escândalo? Não, exatamente. Na campanha de 2010, eles levantaram isso aí, essa questão das Farc, com o PT, é o foro de São Paulo, mas simplesmente fica abafado. E se você fala isso para um cara que é fã do PT ou da Dilma, ele parece que não liga, né? É, na verdade, o presidente colombiano, ele fez um pedido que a Celac não interferisse no país dele a pedido das Farc, porque ele descobriu, ele ficou sabendo, parece que o pedido foi aberto, entendeu? Então, eles pediram ajuda lá para os presidentes desse país que estão participando dessa Celac e o o presidente tal de Romanoel, ele solicitou que a Celac não interferisse lá. Então, quer dizer, se o governo federal brasileiro ele tem algum tipo de contato com quem produz a droga, a cocaína, porque o crack é derivado da cocaína. Como é que você consegue combater a cocaína na rua? É, exatamente. Eu tenho que te mandar o link aí. Tá, exatamente. Isso aí me fez lembrar outro caso, que é o caso na verdade do Rio de Janeiro, aquele William de Oliveira, não sei se você ficou sabendo, que ele tirou foto com a Dilma, com o Obama, com todo mundo, e aí depois teve uma filmagem aí que ele estava vendendo uma arma, um AK-47 para o NEM, né? Então, ele ganhou o prêmio do Instituto Sol da Paz de relação a desarmamento, uma tremenda de uma hipocrisia, você vê que o interesse aí, né? Eu já morei no Rio também, eu vou dizer para você, essas ondas têm que ser investigadas, as ondas lá do Rio têm que ser investigadas, esse negócio de viva Rio, de afro-reg, muito estranho, esse contato que eles têm com os traficantes, não tem essa conversa, isso tem que ser olhado com um pouco mais de atenção, e teve até um caso lá agora de um rapaz que era lotado na secretaria, se não me engano, na Secretaria de Segurança Pública, alguma coisa assim, ele estava junto com o NEM no vivo, esse rapaz que eu falei, o William de Oliveira, então, se ele era funcionário do Estado, não é errado falar que o Estado tem conexão com o tráfico de drogas. É, exatamente, a quem interessa, é isso que eu, é a grande questão, porque isso aí movimenta um dinheiro absurdo, né, então... É, com certeza, é, por isso que eles querem liberar, provavelmente, né, você vai liberar droga agora, você vai dar aí a produção, a distribuição, tudo para a mão dos caras, de forma legítima, os caras vão virar mega empresários, a Souza Cruz da maconha, quer dizer... Apesar que eu tenho, nesse caso específico, eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho que, na verdade, eles lucram justamente com a proibição, porque o negócio se tornando arriscado, né, sobe o preço absurdamente, né, apesar que... sobe o preço, sobe o preço, isso não é o que discutir, Daniel, eu concordo plenamente com você, o problema é que não é simplesmente liberar, se você liberar hoje do jeito que está, o empresário que é honesto, ou seja, que vai começar a produção, ele vai ter que cobrar mais caro, não tem jeito, quem já tem todas as fazendas com o plantio de maconha, de folha de coca, o sistema de distribuição, vai dominar o mercado, eles vão transformar os narcotraficantes em empresários, é isso que eles vão fazer, na verdade, eles precisam fazer isso, porque eles têm uma dívida com o tráfico de drogas, é uma dívida histórica até, o tráfico de drogas sustenta esses partidos todos, porque hoje a gente não tem um partido de direita, a gente só tem um partido de esquerda no Brasil, você não encontra, tinha o DEM, mas o DEM me esmigalhou, né, então se você reparar, desde a época, lembra aquele Mosqueta, o cara que foi preso na década de 70, que revelou informações da máfia italiana, isso é uma história, já tem bastante tempo, ele foi preso em 1972, em 1972, esse cara foi preso por um delegado que se chamava Fleury, esse Fleury era uma espécie de delegado exemplo do país, e que é acusado de ser torturador pelos esquerdistas, esse mesmo Fleury morreu em 79, numas circunstâncias meio esquisitas, morreu afogado, mas foi por causa da prisão que ele fez que a máfia italiana toda veio abaixo. Então, ou seja, existe uma conexão da esquerda com o tráfico de drogas internacional de muito tempo já, entendeu? Eu lembro que, eu lembro que quando o Fleury morreu, começaram a ter especulações, aquela coisa, disse, pô, será que ele foi assassinado e tal, e o pessoal pensava que ele teria sido assassinado por causa das torturas, que algum revolucionário foi lá e matou ele. Mas eu acredito que ele morreu por conta dessa quebra da máfia italiana, entendeu? Então, desde aquela época, o tráfico de drogas está associado com os partidos de esquerda. É, a própria Farc é o maior exemplo atual, né, que ela sobrevive através disso. Exatamente. Ela sobrevive não, ela sustentou os países de esquerda da América do Sul. E não é à toa que hoje a América do Sul toda, talvez só a Colômbia e o Chile que estão conseguindo se livrar, mesmo assim, mesmo assim não vão conseguir. Entendeu? Isso aí é perceptível. É, exatamente. Eles vão acabar tomando o Chile e a Colômbia também. Sim. Entendeu? E só mais uma coisa, voltando ao Espírito Santo, tem mais alguma coisa, assim, que eu vi que você conhece bastante do Espírito Santo. É, eu morei lá até o ano passado, meus familiares moram lá, minha mãe mora lá, eu já perdi meu pai, mas, deixa eu, eles estão todos lá. O Espírito Santo, na verdade, ele é só um exemplo do que deve acontecer no país todo. eu vou te mandar aí, te mandei alguma coisa, mas eu vou te mandar o restante depois, alguns documentos, exemplos do que acontece aqui, de todos os parentes que podem ter entrada nesses concursos que foram fraudados no Tribunal de Justiça, e vou te dizer o seguinte, hoje, essas fundações todas, por exemplo, tem uma fundação Casa Verde, alguma coisa assim, que também tem coxado com o vereador, né, essas fundações todas, de ajuda, de assistência social, de sopão, seja lá o que for, tem que ser investigadas. qual é a ligação delas com os políticos. A própria Prefeitura, por exemplo. É só para deixar claro, a de Vitória, né? Sim, sim, sim. Mas eu falo o seguinte, as de Vitória tem que ser investigadas, mas você pode procurar no Brasil inteiro qualquer tipo de fundação, ONG, ou qualquer tipo de órgão assistencialista, pode ir lá, a Polícia Federal tem condição de fazer isso, ir lá filmar, gravar, fazer uma investigação e eles vão descobrir que tem um político que está ganhando voto com aquilo. Isso aí é, como dois de dois são quatro, isso aí é, pode ir lá filmar que vocês vão saber. É impossível. é, só não descobre se não quiser. Inclusive, eu acho até que eles sabem, mas deixa rolar. eu sei lá de Vitória que eu vivi lá. Agora, o sistema funciona assim no Brasil todo. Eu tenho um colega que ele é a guarda municipal lá de Vitória. Ele estava me contando uma vez, a gente estava conversando com o MSN, e ele estava me contando, por exemplo, que ele vai lá no centro da cidade, tem uma pracinha lá chamada Costa Pereira. Ele vai nessa praça, e tira de lá as pessoas que estão lá fumando crack e que acaba até assaltando, né? Vai lá e assalta o cidadão está lá passando para poder comprar mais droga. Eles vão lá e colocam aqueles caras para correr, se não chamam a polícia porque eles não têm condição de prender, eles podem só levar para a delegacia ou chamar a polícia militar, seja o que for. Então, eles vão e botam todo mundo para correr. Aí, dá quatro horas da tarde, chega a Kombi da prefeitura com pão, leite, pãozinho e tal, aí para aqueles usuários de crack poderem lanchar. Ou seja, é impossível, eles vão ficar enxergando gelo. Por isso que a polícia, a polícia é coitada, tem pena da polícia, entendeu? Eles têm que fazer um trabalho de cima para baixo. Não adianta pegar lá um pobre coitado de um praça lá, de um soldado, e punir ele e falar que você está acabando com a corrupção. Você tem que pegar e achar uns peixes grandes. Esses peixes é que mantém. E o policial que entrar hoje, em qualquer delegacia civil ou policial que entrar no quartel, ele sabe que ele tem que seguir aquilo ali. Então, não tem jeito. Ele tem que alimentar a família dele e aí já era. Ele vai seguir o sistema. E o sistema brasileiro é a corrupção. E depois que o Lula assumiu, começou isso no governo do PSDB. Principalmente o negócio de bolsa, bolsa escola e tal, que o Lula encampou. Então, o sistema brasileiro, com o Lula ele só ganhou um upgrade. Agora, a corrupção se generalizou. E os chefes da corrupção são esses partidos que estão no poder. Então, a única forma de você solucionar é investigando, apontando quem são os peixes grandes, tirando esses caras do poder, da vida pública e de repente começando tudo de novo. Doa quem doer. Mesmo que o país tem que parar. Mas a... Ah, e outra coisa que eu quero deixar é só um recado. Não adianta ficar fazendo passeata sem apontar essa gente. Tem que apontar. Por exemplo, o pessoal lá do Estado de Espírito Santo tem que pegar lá o nome do presidente do Tribunal de Justiça, fazer uma faixa de todo tamanho com o nome dele e levar na passeata. Tem que levar o nome do prefeito que esburacou a cidade toda. Isso é uma coisa interessante que eu vou deixar gravado também. O prefeito de Vitória, quando é o... no último debate que ele teve lá para poder assumir a reeleição, ele estava conversando com o candidato do PSDB, se eu não me engano. Esse candidato do PSDB questionava, questionava sobre as obras que não tinham sido feitas e por aí vai. Pois bem, ele sempre falava assim, ah, não, essa obra já foi contratada. Ah, não, essa aqui também já foi, já tem o planejamento pronto, já foi feita a licitação. Aí eu te falo o seguinte, a oposição é onde eu fico às vezes perguntando será que... Por que que é assim? A oposição, em vez de atacar, aceitou isso sem problema nenhum. O que que eles deviam ter feito? Mas assim, peraí, isso aí é compra de voto. Porque se você faz uma licitação para começar depois da eleição, aquela empresa vai te... vai cuidar para que você fique no poder. Ele estava concorrendo à reeleição. Então, por exemplo, as obras se arrastam. Ó, você tem uma noção? Eu fui lá em Vitória, eu acho que semana passada, é... não, tem mais, tem um mês mais ou menos que eu estive lá. Eu fui lá em Vitória e tinha obra que começou há um ano e meio atrás. Tem obras, por exemplo, que se arrastam dois, três anos. Tem uma pracinha até no Bar Vermelho. Bar Vermelho eu fico na região nobre lá de Vitória. É, minha família mora lá, eu tenho parentes que moram lá. Eles prometeram agora uma praça, falaram que a licitação já foi feita, tudo, que só vão entregar em setembro do ano que vem. Ou seja, a véspera da eleição. Exatamente. e muito provavelmente até nem entregue, porque a jogada é essa. O que você faz? Você pega, por exemplo, uma empresa de fora do Estado. Quem é do Espírito Santo sabe que as empresas que estão trabalhando lá hoje não são do Espírito Santo. As empresas que estão na rua hoje, quebrando as ruas, esburacando tudo, deixando o caos, se você verificar de onde são, são todas de fora. são empresas que perderam, por exemplo, licitações de São Paulo porque a Marta se perdoar. Então, essas empresas migraram pra cá. E essas empresas vão sempre apoiar aquele candidato que garante que elas ganhem a licitação. Você entendeu? É tudo, é tudo, tudo gira em torno de voto. É a coisa toda, a coisa toda, a estrutura da campanha é o que vai seguir eternamente. É sempre ligado à campanha, ou seja, a empresa que vai fazer a obra, vai me apoiar, todos os funcionários vão votar em mim e todos os parentes desses funcionários vão votar em mim porque se eu perder, menos perda a licitação. É, exatamente. aqui em São Paulo mesmo teve o caso da Queiroz Galvão que ela doa para várias campanhas mas doou para o Kassab e ele abriu um contrato sem licitação emergencial para resolver aquele alagamento no Jardim Romano e foi justamente a Queiroz Galvão que foi fazer. Então, assim, está amarrado. Eu vi isso aqui e o Kassab é oposição. Pois é. Entendeu? Que a coisa não é só do PT ou do PMDB. Está dentro do sistema. A coisa tem que... O PT é pior. O PMDB é pior. Eles estão no poder. Eles têm maioria. Porém, o sistema funciona assim. E hoje, Daniel, se você fizer um estudo, você vai perceber o seguinte. Vamos supor que você decida bem um partido político. Então, você já tem seguidor suficiente para isso. Você consegue a hora que você quiser ir se candidatar a qualquer coisa. Você que é um cara que parece ser íntegro. Eu, pelo menos, confio muito em você. Pois bem, se você abrisse hoje um partido político, a única forma de você entrar no poder seria através desse sistema. Mesmo você sendo quem você é. O honesto, o íntegro, um cara que procura saber as coisas como elas realmente são e se portar pela verdade. Mesmo assim, você não conseguiria voto. Por quê? Porque o cara que vai votar em você, ele depende de trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele só vai trabalhar no Odebrecht ou em qualquer outra Camargo Correia, seja onde for. Se ele, se aquele partido ganhar, se aquele partido perder e você, Daniel Fraga, fizer uma licitação honesta e porventura aquela empresa vai e perde a licitação, ele está demitido. Então o cara não é louco, ele pensa nos filhos dele. Ele não vai votar em você não é porque ele não gosta de você ou porque suas ideias não são boas. Simplesmente porque ele precisa comer. A questão não é só a Bolsa Família, é isso que o povo brasileiro precisa entender. É Bolsa Família, esses especialismos, tá, tudo bem, isso compra voto. Mas o sistema que obriga o cara a votar é o que tem que acabar nesse país. Isso tem que acabar. A secretarização social, por exemplo, deveriam ser administradas por técnicos previamente selecionados através de um concurso que seja honesto, diferente desse que a gente falou. E esse técnico, ele mudasse, sei lá, dentro da própria secretaria, tivesse uma rotatividade, alguma coisa assim e a qualquer suspeita da ligação desse cara com qualquer partido político tem que exonerar ele e ele tá proibido de participar de qualquer profissão na vida pública ou qualquer servidor público. Entendeu? A verdade, o que tem que fazer no Brasil é isso. Não o contrário. Quanto mais passa o tempo, mais programas eles vão criando. É auxílio crack, agora a Dilma apareceu na televisão oferecendo negócio e falou que é um SOS emergência, não sei o que. Ou seja, é cada vez mais eles vão criando ferramentas de compra de voto enquanto precisar de compra de voto. Depois que estiver todo mundo no poder não precisa mais de compra de voto. É, exatamente. É, por isso que eu falo que um dos problemas do Estado grandioso, que o Lula ajudou a aumentar tanto é isso, é porque coloca cada vez, quer dizer, a própria população que está interessada nisso vai conseguindo cargos, vai aparelhando tudo e dá nisso. É, o, 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 bom. Morreu alguém aí não, né? Oi? Morreu alguém aí não, né? Não, não, é só um... Não, porque teve uma explosão aí e a gente está falando sobre essas coisas e de repente pode ser um atentado terrorista. Essa gente tem tradução nisso. Pois é. É, Espírito Santo é impressionante. tem um histórico aí de violência que... E olha que assim, eu falei com outras pessoas já no passado que eram do Espírito Santo e é impressionante. Elas falam que matam mesmo sem qualquer problema, assim, né? É, a questão toda é a seguinte, o povo do Espírito Santo lá é um povo muito misturado. Você não conhece nenhum capixaba, assim, você vai conhecer mineiro, paulista, carioca, tem tudo lá. Acontece que o crime organizado pode matar. Eu te digo até que a segurança é relativa em relação a outros lugares. Morre muito no município da Serra, por exemplo, porque é briga de trago de drogas, de gangue e tal, então morre muito. mas hoje na cidade, quer dizer, há muito tempo já que está assim, tem um sequestro relâmpago e tem três o outro. Sequestro relâmpago é uma coisa que virou moda, né? E, por exemplo, deve dar mais ou menos na capital ali na Grande Vitória, que tem poucos habitantes, eu não tenho como te dizer agora, talvez na capital tenha 450 mil, alguma coisa assim, tem 1.8 sequestros relâmpago por hora. Ou seja, são dois sequestros a cada duas horas. Entendeu? E ainda com uma sobra. E o secretário de Segurança Pública, ele já mudou, inclusive, eu nem conheço esse secretário novo aí. Quando eu saí de lá era outro. Esse cara, ele não aparece para poder explicar por que isso está acontecendo numa cidade, inclusive, que tem poucos acessos. Você tem ali três ou quatro acessos na capital. Para quem estiver te escutando e que mora lá, sabe disso. Se você fizer uma Blitz na Norte e Sul, na BR, lá na Fernando Ferrari, saindo da Avenida Fernando Ferrari, e nas duas pontes, acabou. Não tem como sair. Então, como tem tanto sequestro relâmpago? São coisas que não dá para entender. Precisa, sei lá, quem vai debruçar sobre isso para poder investigar. E não só aqui. Tem que investigar tudo. Tem muita coisa estranha nesse país. Muita coisa. Exatamente. Não, foi um bom apanhado, né, e espero, assim, publicar esse vídeo e, né, deixar isso público, né, essa intenção do vlog é denunciar, citar nomes e vamos ver, né? Eu não sei se eu estou dando uma grande contribuição, porque a maioria das coisas que eu falei estão tudo na internet. Inclusive, eu descobri assim, achando na internet. Não que, de repente, eu conheça lá o juiz que fez o concurso. Eu achei um documento e te mandei aí o documento. Uhum. Entendeu? Então, ou seja, igual a mim, tem uns quatro chefes que sabem também. O que todo mundo tem que fazer é falar. é falar, questionar, fazer o que você faz aí. Sim. É, exatamente. Usar a internet como meio, né, de publicar e não tem nada melhor do que tornar transparente e público. Exatamente. E a gente tem que pegar e falar e, por exemplo, pra mim é muito cômodo acusar, falar, tem quatro chefes que sabem e não falam nada porque eu estou de lá, mas eu não estou mais lá. Mas, de repente, quem está lá em Vitória faz isso. entra em contato com você, você explica como é que altera a voz e por aí vai. Sim. E sapeca, conta o que sabe. Você que trabalha no Tribunal de Justiça, hoje, Espírito Santo, que entrou honestamente, ou você que é um juiz que não consegue subir, ou você que trabalha dentro da Secretaria de Segurança Pública, você que é um policial, todo mundo, faz o seguinte, entra em contato, procura o Daniel Fraga, não só o Daniel Fraga, Daniel, desculpa, não estou fazendo propaganda aqui de sua ou de qualquer blogueira, não, mas procura um blogueiro independente, o Ricardo Gama no Rio de Janeiro, se você mora no Rio, procura quem for do seu estado e denuncie. Eu acho que é importante a gente começar a trazer esse tipo de assunto a público e identificar quem são os bandidos. Entendeu? Exatamente, exatamente, se todo mundo que soubesse tivesse um meio que possa confiar, e eu, no meu próprio vlog, eu coloquei uma lista, assim, em vários canais, ou seja, da imprensa, seja do Ministério Público, dá para fazer denúncia anônima, enfim, inúmeros, polícia, federal, então, tem que começar a ter essa cultura de denunciar. É, e tem uns camaradas que vão e colocam, por exemplo, eu vi um camarada que colocou a lista dos vereadores que votaram contra o processo, acho, do prefeito lá de Vitória, o João Cosa. Esses vereadores, eles abafaram, blindaram, não deixaram fazer uma CPI que iria investigar justamente essas compras de propriedade. O João Cosa lá, na época, isso foi, inclusive, um dos motivos que me deu vontade de sair de lá. Ele elevou o IPTU da cidade, é um valor absurdo, ele subiu muito, ele aumentou a arrecadação da cidade. Ele prometeu que ia fazer metrô e uma outra ponte de ligação da ilha no continente. Acontece que a ponte não saiu e metrô até hoje, pelo menos, a última vez que eu fui lá não tinha metrô nenhum. Metrô ia? Não pode ser, porque a ilha só se for um submarino, né? Então, o metrô seria de superfície. Então, ele se candidatou com uma mentira, depois que estava lá dentro, elevou os impostos, aumentou a arrecadação e mesmo com o aumento de arrecadação, ele conseguiu quebrar a prefeitura. O negócio foi tão absurdo. Daniel, presta atenção. Vitória tem 450 mil habitantes, mais ou menos isso. lá está a Sede Nacional da Petrobras. Todo o café colhido no Espírito Santo a nota é emitida em Vitória. Se você olhar lá quem é o maior produtor de café do Espírito Santo, você vai ver que é a cidade de Vitória. Só que não tem nenhum pé de café plantado. Então, já mostra que eles arrecadam muito. A CVRB e acelou. Ou seja, numa cidade pequena, você tem uma arrecadação absurda. Como é que ele conseguiu quebrar a prefeitura? E aí, os vereadores que foram escolhidos para poder defender o interesse da população votaram para não investigar. Isso é um absurdo. É total absurdo. É o fim. É o fim. É o fim. Parece que o Brasil está afundando em corrupção e tem gente que acredita que o país já está melhorando. É impossível um país desse melhorar. Para a gente, de repente, que consegue comprar alguma coisa, consegue... A gente, por exemplo, que às vezes andava a pé e agora pode ter um carro, pensa que está ótimo. Só que, se você parar para perceber, você comprou esse carro financiado. Você não comprou esse carro à vista. você não tem dinheiro, você tem crédito. E eles aumentaram agora mais crédito para o povo, mais redução de IPI para a linha branca e segue a vida. E o povo vai achando que está ótimo e vai morrendo e vai fumando crack e tudo mais. Entendeu, Daniel? Exatamente. É. Exatamente. Não. E a gente, nós somos o 84º IDH do mundo, e até o pessoal outro dia me mandou uma mensagem falando que os Estados Unidos tinham 40 milhões de pobres, só que o pobre lá seria a classe média daqui, né? Então tem esse detalhe. É outro nível. É. É outro nível, igual eu estou aqui em São Paulo. Eu vejo, por exemplo, que o classe média daqui é rico lá em Vitória. Tá. E o rico daqui praticamente nem existe lá. Tem, sei lá, dois ou três lá, a família do marido da Vanessa Camargo. Não tem o Marcos Boaz lá. O pai dele é milionário, tem lá mais umas outras duas ou três famílias e só. Mas aqui em São Paulo, eles... Aqui tem muito mais. Pô, é impressionante. Não tem nem como comparar. Entendeu? Aqui tem gente que tem grana mesmo e é talvez até por isso. Porque você cruza na esquina com alguém e você não sabe com quem você está tratando. Então, de repente, a coisa... As pessoas se respeitam mais. Eu não sei explicar se é muita gente para você poder fazer uma máfia para comandar a cidade e a coisa não aparecer. Eu não sei... Eu não sei se é isso. Mas, com certeza, tem uma diferença. Lá é terra de coronel. Entendeu? Tem gente lá que está há 30 anos no poder. E lá ainda tem... Quer dizer, o Espírito Santo ainda tem os royalties do petróleo, que tanto falam. Pois é. Não é só isso. Agora está sendo discutido esse negócio de fundato também. Você sabe o que é o fundato? O que é? O fundato é uma espécie de financiamento. Inclusive, a empresa que eu trabalho aqui tem uma sede lá. Funciona da seguinte forma. O governo, ele te dá um monte de benefícios para você importar pelo Espírito Santo. Então, teoricamente, isso iria levar para o Estado outras empresas de vários lugares do Brasil e iria aumentar a quantidade de emprego, essa coisa toda. Acontece que as empresas fazem o seguinte. Botam uma salinha lá e a sede aqui em São Paulo. Tá. Aí, fica lá, talvez, uma secretária, senhora nenhuma. Fica a sala vazia. Hoje em dia, com o VoIP, você bota lá um DD27 lá, o cara liga e atende aqui em São Paulo. Então, na verdade, é um golpe. Porque a empresa está emitindo nota do Espírito Santo, aí recebe do governo uma grana e, logo, a empresa não cai no Espírito Santo, só de fachada. Não gera emprego nenhum, o Brasil inteiro perde e agora estão falando que, ah, não, porque vai perder os odds, vai perder o Fundap também e, quer dizer, que o Espírito Santo está sofrendo perseguição. Perseguição, nada. Isso aí é coisa de... Isso aí é coisa de... Isso já tinha que ter acabado. E isso aí é um exemplo de legislação que está vindo para poder acabar com corrupção. Com essa malandragem de você colocar uma sede lá vazia, sem funcionário nenhum, ou se não um galpão lá. Eles fazem muito isso. Eles pegam empresas, juntam cinco empresas num galpão só. E a sede dessas empresas estão cada uma em seus estados. Isso aí tem muito. Aí eles pegam e fazem esse esquema para poder aproveitar o incentivo fiscal e o financiamento também que existe. Eu não sei exatamente o funcionamento do Fundap. De repente, você, conversando com uma empresa fundapiana e alguém ligado a isso, ele poderia te explicar perfeitamente como é que funciona. Alguém que estivesse disposto a explicar que a empresa dele não está no Espírito Santo, só tem o escritório lá. Aí você entenderia perfeitamente. entendeu? Mas é isso. Tem que acabar. Está certo. Tem que cobrar no destino mesmo o ICMS e paciência. E paciência. Doa quem doer. Esse estado precisa entender que de pra cá acabou. Tem que começar a trabalhar direito. Entendeu? Parar com a malandragem. Exatamente. Não, excelente. Excelente. É. É, acho que para a gente poder dar uma explicada por que que aquilo lá está daquele jeito, né? Sim. E você pode usar agora as informações da melhor maneira que você achar. Você que decide o que você vai querer colocar no ar. Sim, não. Vamos colocar tudo, né? Colocar a entrevista toda. E espero que o objetivo assim quem ouvir for do Espírito Santo tiver conhecimento disso que foi falado ou algo mais já pode aproveitar esse gancho e quem sabe disso a gente chegue em outras coisas. Isso aí. Te mandar também, né? A pessoa pode falar assim Ah, não. Realmente eu trabalho aqui no interior. Eu sou o futebol aqui da sei lá comarca de Pedro Canário e a filha do desembargador tal passou pra trabalhar aqui mas nunca veio aqui porque tem uma filha que passou pra trabalhar lá e nunca foi lá. Aí ele falou assim Ah, não. Aqui na minha cidade tem isso. Aí o outro pega e falou De fato aqui no meu bairro o cara que distribui os cartões do Bolsa Família ele pede voto pra não sei quem e vai denunciar. Exatamente. Então já tá denunciando o Ministério Público denunciando pro Daniel Fraga liga lá pro Daniel Fraga liga pro na verdade o Ricardo Gama ele tá mais envolvido com os problemas do Rio de Janeiro. Entendeu? Então é difícil você conseguir que ele dê uma atenção porque lá no Rio de Janeiro já tem bastante coisa, né? Sim, sim. É, mas os canais assim são inúmeros, né? Tem até na imprensa eu tem alguns canais o Ministério Público Polícia tem bom, tem a OAB tem canal também pra denunciar corrupção então tem mas eu acho assim a internet de forma geral é fantástica pra isso. Ah, com certeza. Não, então beleza então eu agradeço agradeço a chance de ter essas informações e esse depoimento bom, você quer falar mais alguma coisa? Não, isso é isso acho que o recado já foi dado agora é só esperar que essas denúncias talvez, Daniel eu sou bastante pessimista com relação a denúncia porque denúncia teve a do meu salão por exemplo o Ivo Patarra escreveu aquele livro o chefe mostrando que é o Lula o chefe do meu salão e não deu nada denúncia maior do que aquela é impossível então de repente a minha denúncia não vai fazer nada mas de repente começam a pipocar outras e vem a ajudar o país eu acho que chegou a hora do povo brasileiro começar a reclamar começar a exigir seus direitos a exercer sua cidadania ir nos movimentos tem movimento contra a corrupção bota lá pinta pinta com uma caneta lantinha o nome do político que você sabe que é corrupto bota na sua camisa fora político tal e bota o nome mesmo aproveita aquele grupo pra te defender pra te proteger ali ninguém vai te matar você tá no meio de mil pessoas protestando exercendo seu direito é por aí é exatamente concordo tá legal Daniel é isso aí então tá jóia e pra você fica o meu abraço aí muito obrigado pela oportunidade e eu tô aqui em São Paulo vamos ver se a gente marca uma hora pra gente comer uma pizza sim beleza tá jóia então um abraço pra você obrigado tchau